Se você clicou nesse vídeo, é porque saber entre o Galaxy A71 e o Xiaomi Poco X3, qual é o melhor smartphone a comprar? Então fica aí e assiste esse vídeo até o fim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Acente Technology, eu chamei Adolfo Xangara, o criador do meu canal Acente Technology. No vídeo de hoje eu vou começar com uma série nova aqui do canal, vocês vão me dar um feedback, vão me dizer se devo ou não continuar com essa série ou não. Na série que eu irei iniciar, eu irei fazer comparações entre dois smartphones, três smartphones, vocês vão me ditar aí, vão me deixar aqui nos comentários. Eu posso não ter os smartphones aqui comigo, mas você vai gostar dessa comparação, pois eu vou entrar naqueles detalhes muito específicos de cada smartphone que eu vou comparar aqui. E você no fim vai sair satisfeito, pois eu vou dar a resposta de que smartphone ou qual é o melhor smartphone que deves comprar. Então, se gostaste da série ou achas que faz gostar da série, deixe o teu like aí e comente o próximo smartphone ou os próximos smartphones que eu devo trazer para aqui na série, eu irei falar. Se eu tiver a possibilidade de ter os smartphones na forma física e trazer, de vos mostrar, eu irei trazer. Mas se eu não tiver, vou pegar todas as especificações, as fotos comparativas e vou te mostrar, vou te dizer qual é o melhor smartphone a comprar. No vídeo de hoje, eu irei fazer o comparativo entre dois smartphones que têm uma faixa de preços meio que parecidas. A diferença é de por aí, R$100, R$150 ou R$2.000 para quem está aqui em Moçambique. Os smartphones que eu irei falar hoje é um da Samsung, que é o Galaxy A71 e um smartphone da Xiaomi, que é o Poco X3. Smartphones muito bons, bons intermediários. Então, deixe o cara aí, a série de até o fim. Depois de hoje, no fim, eu vou te dizer qual é o meu smartphone, qual é o smartphone que deves comprar e porquê deves comprar aquele smartphone. E, de repente, do outro, deixe o cara aí assistir esse vídeo até o fim. Então, meu amigo, se já gostaste do tema do vídeo de hoje, não perca tempo, clique no like, inscreva-se já, pois eu irei nesse vídeo. Nesse canal, eu trago novidade semana após semana. Semana após semana, vais ter dicas de iPhone, dicas de Android, para trazer muita coisa legal que você vai usar para explorar o nosso teu smartphone. Então, se quiser explorar o nosso teu smartphone, não perca tempo, meu amigo. Clique no botão vermelho, inscreva-se, ative as notificações, assim, não vais perder nenhuma novidade nesse canal. Então, já podemos gerar o comparativo deste dois smartphones, mas antes de avançar para o comparativo, confira o patrocinador do vídeo de hoje. Você já acabou de construir a sua casa e quer dar aquele requinte especial à sua cozinha, ao seu quarto ou à sua sala? A móvel Estevane é o lugar certo para si. Somos especializados no fabrico de portas, aros, janelas, cozinha americana, teto falso, closets e muito mais. Então, não perca tempo, vem deixar a sua casa moderna e elegante com a móvel Estevane. Ah, melhor ainda, com desconto de até 5% se usar o código ACETEC. Para mais informações, contato os números que vão aparecer aí na tela ou na descrição do vídeo. Então, para fazer o comparativo entre estes dois mostrinhos, eu irei avaliar 5 pontos cruciais que você vai utilizar para saber qual é o meu smartphone a comprar. O primeiro ponto que eu irei utilizar é o design. O segundo ponto será a tela. O terceiro ponto vai ser o processador e o RAM. O quarto ponto, as câmeras, o ponto que todo mundo gosta. E o último ponto vai ser a bateria. E depois, no fim, terá a conclusão. Ainda deve ficar aí para saber qual é a conclusão, qual é o smartphone que deve comprar. Então, não saia daí, pois este vídeo está muito bom. Então, já podemos começar com o design de dois smartphones. Let's go! Quando há design, estes dois smartphones, quanto à parte frontal, eles são bem parecidos. Pois, eles têm uma câmera em forma de furo, chamada Infinity O, lá no centro dos dois smartphones. Na parte traseira, é onde há diferença no modo da câmera dos dois smartphones. O POC X3 tem um modo de câmera presente num círculo, enquanto que o Galaxy A71 tem um modo de câmeras num retângulo. Então, aí é uma questão de preferência, sei que é uma câmera retangular, que é um modelo mais, que a Samsung tem apelado. Ou uma câmera um pouco mais exótica, um pouco mais diferente, que está dentro de um círculo. E ainda é um módulo quadrado que está dentro de um círculo. Então, aí vai depender muito de ti. Os dois smartphones têm a traseira de plástico, portanto, é um smartphone intermediário premium, então é uma traseira de plástico no meio de vidro. Portanto, não contam com cargamento reverso, cargamento sem fios, pois os smartphones têm uma traseira de plástico. Então, quanto ao design, isso vai depender muito de ti. Agora, vamos entrar num capítulo um pouco mais interessante dos dois smartphones, que é a tela. O BOXX3 tem uma tela de 6.67 polegadas e o Galaxy A71 tem uma tela de 6.7 polegadas. Quanto à diferença de tamanho de tela, a diferença é praticamente mínima. 6.67 para 6.7, a diferença é praticamente mínima. Você pode pensar que os dois smartphones têm quase o mesmo tamanho de tela. A grande diferença vem pelo fato do tipo de tela. A tela presente no BOXX3 é uma tela IPS LCD, enquanto que no Galaxy A71 é uma tela Super AMOLED. E além dessa diferença, tem uma diferença muito notória. O BOXX3 tem uma taxa de atualização de 120 Hz, ao passo que o Galaxy A71 tem uma taxa de atualização de 60 Hz. Então, já são duas diferenças que os dois smartphones têm. O A71 tem uma tela Super AMOLED, o BOXX3 é uma tela LCD. O POXX3 tem 120 Hz de atualização, a taxa de atualização, ao passo que o A71 tem uma taxa de 60 Hz. Eles têm uma redução Full HD Plus, os dois, e a diferença está aí. Então, agora vamos falar um pouco sobre isso, sobre a tela. Aqui também, a diferença, o critério de escolha vai depender muito de si ou do consumidor. Se você é uma pessoa que quer consumir mídias, vídeos, vai preferir uma tela AMOLED, pois as coisas são mais vivas, brilhantes. Mas também, para aquela pessoa que não se importa tanto com tela, LCD, etc., pode migrar para o smartphone de uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, pois ele é mais fluido. Você sente uma diferença, você quando faz no scroll as redes sociais, então, há uma diferença muito enorme com o POXX3. E também, se você é uma pessoa que gosta de jogar jogos, ainda vai preferir muito o POXX3. Então, quanto à tela, vocês vão ficar divididas, depende da preferência da pessoa. Se você é uma pessoa que não é muito de jogos, ou não vai se importar tanto com o FriDs, pois vai quanto a 60 Hz e vai preferir cores mais vivas, pretos e mais bem pretos, cores bem saturadas, tela de maior qualidade, ainda vai para o A71. Mas se você é uma pessoa que gosta de jogos e não liga tanto para vídeos, assiste vídeos de YouTube, assiste vídeos de Netflix, usando seu smartphone, vai preferir usar um smartphone que tem uma taxa de atualização de 120 Hz com uma tela LCD. E é um promenor de dois smartphones, que é a qualidade de som. O A71 tem um som mono e o POXX3 tem um som stereo. Então, aí, algumas pessoas vão ficar. Se você preferir vídeos, assistir vídeos, se eu utilizo seu smartphone para ver vídeos no YouTube e não utiliza seus fones Bluetooth, não utiliza seus fones ou earphones, usando seu smartphone, então, aí, ela pode sentir um pouco. Pois, o smartphone tem um som mono, não tem qualidade, enquanto que o POXX3 tem um som de maior qualidade, tem um som stereo, não são mais grave, não são mais audível. Então, é um critério que fica a teu gosto, você vai decidir, se quer um smartphone com uma tela IPS ou com uma tela Super AMOLED, ou quer 120 Hz, ou quer 60 Hz. Então, é um critério que fica a teu gosto, você é que vai decidir, qual é o tipo de smartphone vai preferir. Agora, quanto é o pressador Elama? Quanto é o pressador, os dois smartphones têm um pressador da Qualcomm, que é o Snapdragon, o POXX3 tem um Snapdragon de 132G, o G é mais voltado para games, e o A71, 730G. Mas, a diferença entre estes dois processadores é praticamente mínima. O problema vai ser 10% no POXX3, mas, no uso, no dia a dia, você não vai sentir uma diferença, se dá uma bismada entre os dois smartphones. Apesar de ter um G no POXX3, o Galaxy A71 não corre os jogos que o POXX3 corre. Todos os jogos que o POXX3 corre, o A71 também corre. A diferença é praticamente mínima entre o processador. A mesma coisa, verifica-se quanto é o RAM. Os dois smartphones têm 6GB de RAM. Praticamente, quanto ao processador, desempenho destes dois smartphones, a diferença vai ser mínima, mínima. Se você quer comprar um smartphone pelo processador, o A71 e o POXX3, a diferença é praticamente mínima. Minimíssima, mínima. E agora vamos para um capítulo que todo mundo, quando quer comprar um smartphone, para e pensa e diz. Que são as câmeras dos dois smartphones. Esses dois smartphones têm quatro câmeras dos dois smartphones. E primeiro vou falar do POXX3, depois vou falar do Galaxy A71. E depois eu vou fazer um comentário, vou mostrar as fotos que são do canal KTX, vocês vão ver as fotos, vão ver qual é a diferença entre os dois smartphones. E eu vou fazer a minha apreciação, vou dizer qual é a melhor câmera. Vocês já viram aqui nos comentários, vou colocar qual é a melhor câmera na vossa opinião. Então, como eu disse, o POXX3 tem quatro câmeras. Uma câmera principal, oi, de 64 megapixels. Uma câmera grande-angular, de 13 megapixels. E duas câmeras, uma de profundidade de 2 megapixels. E uma câmera macro, de 2 megapixels. E o Galaxy A71 também tem quatro câmeras, como eu disse. Uma câmera principal, de 64 megapixels. Uma câmera grande-angular, de 12 megapixels. E uma câmera de 5, 5 megapixels, de profundidade e macro, respectivamente. Então, agora eu vou te mostrar três fotos diferentes. Uma tela pela câmera principal, uma tela pela câmera grande-angular. E uma tela pela câmera macro. Os dois modelos, eu vou colocar lado a lado. E vocês vão dizer qual é a melhor. E eu também vou dizer aqui os comentários, das duas fotos, lado a lado. Eu vou dizer qual é a melhor foto. Vocês também vão deixar aqui nos comentários, para vocês, qual é a melhor foto desses dois smartphones. Primeiro, eu vou começar com a câmera principal. Ou a foto tirada pela câmera principal. Vocês podem ver. Eu, para mim, a foto tirada pelo Galaxy A71 é 100% superior à foto tirada pelo Poco X3. Não 100%, mas é superior. O equilíbrio de cor está bem perfeito. A foto está bem linda. Eu, quando puxo o zoom aqui, a foto está com aqueles detalhes todos. 54 megapixels aqui estão bem aplicados. Mas, no Poco X3, eu notei que o equilíbrio de branco já está um bom assim. A foto tem qualidade, sim. O equilíbrio também não está tão bom assim. Isso também pode ser devido à abertura de lente, que é maior no A71, que é 1.8, e no Poco X3, que é 1.9. Então, essa diferença da câmera principal é bem... Nem tão notória assim, mas é notória. E, por isso, o Galaxy A71 levou a melhor na câmera principal. Está muito top. Quando a câmera ultra-white, vocês já vão ver, é esportada pela câmera ultra-white. Também o Galaxy A71 tem maior ângulo de visão, de 123 graus contra 119 do Poco X3. Isso também fez-se sentir, pois, quando saísse de uma câmera principal, ou da foto da câmera principal, para a foto grande-angular, há muito espaço, há muita coisa que foi captada pela câmera grande-angular do Galaxy A71. No ano do Poco X3, ele captou que ia ter pouca coisa, não tanta coisa. Então, se você gosta de usar, a câmera grande-angular acender um pouco do Poco X3, pois, a abertura é de 119, enquanto que o Galaxy A71 acende 23 graus. Então, isso também é um álbum determinado. Quanto ao macro das duas fotos, gostei tanto da macro do A71. para mim, as fotos do Galaxy A71, de forma geral, de forma melhor, também gostei da macro do Galaxy A71. A verdadeira de serem objetos diferentes aí, na foto que podem ver, ela tem mais qualidade, está mais vistosa, os detalhes têm mais qualidade, e no Poco X3, não tem nada a qualidade assim. Então, a única diferença de câmeras, para mim, o Galaxy A71 saiu em frente, saiu convencedor, mas a diferença é praticamente, minimamente, os dois smartphones, para o Galaxy A71 é melhor, temos que dizer quando é melhor, quem é melhor. Então, o Galaxy A71 é melhor. E quanto ao vídeo, os dois smartphones com câmera traseira, tem capacidade de filmar a 4K a 30 frames por segundo, e na câmera frontal, o Galaxy A71 também saiu em vantagem, pois tem capacidade de filmar a 4K a 30 frames por segundo, ao passo que o Poco X3 só filma a Full HD, ou seja, 1080p a 30 frames por segundo. Então, o Galaxy A71, no quesito de câmeras, foi superior ao Poco X3. Na câmera frontal dos dois smartphones, eles têm uma abertura de dente, semelhante que 2.2. O Poco X3 tem 20 megapixels na câmera frontal, e o Galaxy A71 tem 32 megapixels. Eu vi as fotos, eu fiz bem no bozo, vou mostrar as fotos da câmera frontal dos dois smartphones, mas eles têm uma qualidade até que parecida, porque a abertura de dente é a mesma, e a qualidade é bem brutal. Então, para certo, não vais reclamar, os dois smartphones, a qualidade é quase a mesma. O Galaxy A71 foi superior ao Poco X3, quanto a câmera. Então, qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião. Agora, quanto à bateria, o Poco X3 é uma bateria maior, de 5.160 mAh, ao passo que o Galaxy A71 tem uma bateria de 4.500 mAh, mas quanto à autonomia, o que o smartphone vai ter, até um dia, não já tomada, sem se preocupar em carregar. E com o Poco X3, ele tem vantagem, pelo fato, de ter um cargamento rápido, de 33 watts, ao passo que o Galaxy A71 tem um cargamento rápido, de 25 watts. Portanto, o Poco X3, quanto ao processo de cargamento, ele leva vantagem, de uma bateria maior, pode ficar um dia, um dia e meio, ao passo que o Galaxy A71 também pode ficar um dia, um dia e meio, bem forçado, e tem um cargamento rápido, de 25 watts, ao passo que o Poco X3, de 33 watts. E por fim, o último ponto, que eu acho que é de conhecer o primeiro ponto, que é o preço dos dois smartphones. O Galaxy A71 está com um preço médio de R$ 1.800, R$ 1.900, e o Poco X3 com um preço de R$ 2.000, R$ 2.050. Portanto, a diferença entre eles é de por aí, R$ 100 a R$ 120, R$ 150, e aqui, para quem é de Moçambique, a diferença é de por aí, R$ 2.000 medicais. O Galaxy A71 estará a R$ 24.500, R$ 1.000 medicais, e o Poco X3 a R$ 26.000, R$ 1.000 medicais. Não sei se o Poco X3 tem Moçambique, mas essa seria a diferença aqui em Moçambique, os dois smartphones em termos de preço dos dois smartphones. E o Galaxy A71, com estudo de recursos, ele ganha, tem um preço muito inferior, com R$ 150, você vai comprar outra coisa, com R$ 150, portanto, o Galaxy A71, quanto ao preço, ele é melhor, ou ele é o melhor custo-benefício, quanto ao preço. E agora, a conclusão. Eu já fiz o comparativo, já analisei bateria, tela, processador, e tudo. E eu, para mim, com base em todas essas características, eu recomendaria o Galaxy A71. Primeiro, por causa do preço, você vai pagar menos, e a única coisa que não vai ter, porque o Galaxy A71 perde, a atenção Poco X3, é a bateria, mas vai ter uma autonomia de um dia também, e também pelo fato de ter 120 Hz, Poco X3, o Galaxy A71 tem 60 Hz, portanto, só por esse fator, o Galaxy A71 perde, mas eu recomendo ele, por causa do preço, e ele também é superior em termos de câmera, ele é superior em termos de câmera, também vai ter uma digital na tela, que é um pouco mais sofisticado, um pouco mais moderno, que dá um ar-primo no smartphone, então, se você quiser um ar-primo, quando está na tela, vai ter um Galaxy A71, processador, não há diferença entre os dois smartphones, é quase o mesmo, da qual, quando se sente 30, leva-me se sente 32, mas a diferença, é praticamente igual, vai ter uma tela de super qualidade, com as cores bem vivas, portanto, eu, por causa do preço, recomendo, o Galaxy A71, ele é melhor, ele só perde em questões de testes, de atualização e bateria, mas fora isso, ele bate o Poco X3, mas, não digo Poco X3, não é um smartphone bom, portanto, se você prefere, essa digitalização de 120 Hz, pode migrar para o Poco X3, mas vai ter uma tela LCD, e não vai ter uma cor, com super qualidade, com cores bem vivas, uma tela muito boa, que vai perder no Galaxy A71, mas, essa é a minha opinião, deste comparativo, e se gostaste da opinião, não esquece de deixar o seu like, se assiste o vídeo daqui, e não deixe de clique, inscreva-se no meu amigo, para não perder nenhuma dica, nenhum comparativo, então, se gostaste, e queres, ou estás na dúvida, de dois smartphones, ficas na dúvida, qual é o que é o melhor, deixe aqui nos comentários, que eu farei, a comparação dos dois smartphones, se eu tiver os dois smartphones, aqui, melhor, farei a comparação, e vou dizer, qual é o melhor smartphone, a comprar, portanto, o vídeo vai ficar por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau!